Olá, Valdir, eu sou o Paulino que na manhã desta quarta-feira acabou sendo atacado por cães ali na Anuncia do Sone, próximo ao Colégio Unidade de Polo. Valdir, o que aconteceu com você nesta manhã? Eu estava indo trabalhar no cafezinho lá do Cícero Laurino, de repente o cachorro veio e atacou eu. Só uma pouca vergonha, porque um trabalhador seja atacado sem uma criança, como é que vai? Ia perto da escola ali ainda. É a primeira vez que você é atacado ali? Primeira vez, nunca fui atacado, sempre passei ali. Mas outras pessoas já foram atacadas por esses cães ali? Tem uma reclamação que já foram já, porque tem que ver isso aí, cachorro que ataca os outros não pode ficar surto não, gente. E agora perdeu o dia de serviço? Agora perdeu o dia de serviço, agora como é que vai fazer? O cachorro te mordeu? Ninguém falou nada ali hoje? O cachorro, perdi o sangue, ninguém faz nada ali. Você está perto da escola ainda, isso é um perigo. E não sabe quem é o dono dos animais? Não tem dono, cachorro de rua não tem dono. Não tem dono? Não. Foi perto da escola? Perde a escola, aí perto do pólo. Alguém chegou tentando socorrer lá com esses cães? Não, eu peguei, tive que vir de pé, até aqui o pão. Ah, você estava de apelo, estava de bicicleta, não? Estava de bicicleta, estava de bicicleta. Estava de bicicleta, é. Estava de bicicleta, é. Estava de correr atrás de você? Estava de correr e atacou, e quando eu percebi, eu tinha rasgado a calça, aí eu falei, só mordeu a calça, né? Porque eu ia sangueiro saindo ali. Quantos cachorros que eram? Ah, é dois, é, sempre é três cachorros, quatro, sei lá, um monte. Você quer uma providência? Quero que Jandai do Sul tenha uma providência aí, porque o negócio está feito. Trinta e oito!